Fala galera, aqui é o Paul Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado criptomundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre a CBDC Eurodigital. Enquanto muitos países no mundo têm discutido o lançamento de uma moeda digital do Banco Central, que é justamente CBDC, que significa Central Bank, Digital Commerce em inglês, entre eles o Brasil, a União Europeia também estuda lançar justamente o Eurodigital. Mas de acordo com autoridades da União Europeia, um eventual Eurodigital vai ter foco no uso de pessoas físicas, sobretudo para pagamentos P2P, que são os pagamentos peer-to-peer, pessoa-pessoa. Ou seja, a versão digital do Euro não será direcionada para a Web 3.0 ou então para empresas, ao menos nesse primeiro momento. De acordo com uma reportagem do CoinDesk nessa última quarta-feira, dia 7, As autoridades da União Europeia nem mesmo sabem se o Eurodigital vai ser construído a partir da blockchain. Essa questão ainda está em debate. De qualquer forma, o bloco deve publicar já no ano que vem um projeto de lei para permitir a alternativa digital ao dinheiro físico. Conforme destacou a gerente de programa do Eurodigital do Banco Central Europeu, a Evelyn Whitloss, a entidade selecionou três casos de uso para o Eurodigital. Pagamentos peer-to-peer, que é pessoa-pessoa, que vai ser focado em familiares, amigos e conhecidos. O P2B, que é o peer-to-business, ou seja, de pessoa para empresas. E o pagamento para ou por governo. Ou seja, você pagar o imposto, ou então o governo pagar alguma remessa de dinheiro público, etc, etc, etc. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, no primeiro momento, o Real Digital, segundo o Banco Central brasileiro, ele vai ter o foco de fazer as remessas internacionais. Esse vai ser o foco. Na União Europeia, não se sabe como vai ser a se obedecer ainda, mas o foco vai ser o peer-to-peer, o pagamento de pessoa a pessoa. Vamos ver como é que vai ser, porque esse fato da União Europeia não saber ainda nem se vai ser blockchain, pública, privada, DLT, ou como vai ser, demonstra que eles ainda estão um pouquinho atrás na parte de estudo de CBDC. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre um minerador que é algo, é similar, o que aconteceu é similar a ele ter acertado na loteria. O minerador solitário de Bitcoin venceu todos os pools de mineração e encontrou sozinho um bloco de Bitcoin. Ao encontrar o bloco, ele ganhou a recompensa de 6.347 BTC. De acordo com o Conco Livas, que é o administrador da CK Pool, o minerador solitário possui um equipamento de 270 TeraHash. Isso equivale a um par de Antminer S19, ou até 4 Watts Miner M20, que é um pouquinho mais antiga. Vale ressaltar que 4 meses se passaram desde a última vez que o minerador solitário da CK Pool conseguiu esse efeito. Após o boom experimentado pela modalidade CK Pool, que permite que uma única pessoa obtenha toda recompensa de um bloco minerado, a atividade no pool perdeu a força. E continuando o Cripto Minuto de hoje, voltando até para a saga do On, que é o desenvolvedor principal do ecossistema Terra Luna, agora fizeram um meme. Desenvolvedores de criptomoedas lançaram um token chamado J-O-On, uma nova memecoin. Como o nome em inglês sugere, a memecoin é uma crítica ou fundadora da Terra Luna, do On. De acordo com o whitepaper de 12 páginas do projeto, vale ressaltar que já tem mais whitepaper do que muito projeto que se diz sério por aí, o token pretende ser o primeiro a retornar o valor do ecossistema Luna. O ativo é negociável sobre o código J-K-W-O-N apenas na PancakeSwap, que é uma DEX, é uma Decentralized Exchange. De acordo com os dados da CoinGeek, que é um Index Price, a J-K-W-O-N aumentou 17,8% nas últimas 24 horas, no momento que eu estou gravando esse podcast. Abre aspas. Toda vez que você vê ou ouve do On, Luna ou L-U-N-C, o token J-O-On estará em seu pensamento. Fecha aspas. Ironicamente, o projeto afirma que usará os recursos para oferecer aulas individuais sobre segurança de criptomoedas. Além disso, pretende promover análise de mercado e educação para os investidores de criptoativos. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E sempre válido ressaltar que esse podcast é um oferecimento do Bit in Rio by 2Golfintech. O Bit in Rio vai ser um evento que vai acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro no próximo dia 26 de novembro. Maiores informações em www.bitinrio.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Valeu. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.